E a gente tá de volta aí com o nosso papo com Vandinha Lopes, o nosso momento de espiritualidade aqui no YouTube, nas redes sociais. Vandinha, hoje eu trouxe um desafio diferente. As pessoas deixam alguns comentários, eu queria que você falasse desses comentários, pode ser? Sim, vai ser um grande prazer tirar as dúvidas, né, o questionamento. Muitas pessoas têm muita dúvida, né? Então, vai ser um prazer muito grande estar retirando todas essas dúvidas. Canal, olha, esse foi um comentário dos nossos últimos vídeos, onde você falou do coronavírus, das doenças, das epidemias, né? E a Cândida Isolda perguntou, Vandinha, tomara que essa mudança dessa nova era de Deus ajude também os animais. Como que é a espiritualidade e vê os animais? Se vê que essa pergunta da Cândida, automaticamente, ela já tem um senso espiritual muito grande. Cândida, pode ter certeza que essa transmutação da terra, a prioridade maior é os animais, porque vem deles também. Então, esse início, essa transmutação que tá vindo, vem muito deles e das plantas. Então, cultivar os animais, cultivar as florestas, cultivar a natureza em si. Porque essa transmutação que tá vindo, que vai acabar ajudando todos de uma forma muito especial, vem dos animais e das plantas. As pessoas vão tendo mais respeito com os animais. A gente vê, apesar dos crimes, de tudo, da violência que ainda existe, mas a denúncia agora é maior. E a gente vê cada vez mais respeito. Isso vai de encontro com o espiritual também? Já vinha de encontro com o espiritual, mas de uma forma meio regrada, meio punida. Agora é como se abriu mesmo esse leque e essa defesa vem aumentando a cada dia mais. Então, a tendência é aumentar mais ainda, né? Essa defesa, que já era coisas que já era pra ter vindo há muito, muito tempo e foi muito camuflada. É como se fosse a escravidão daquela época, né? Hoje a libertação dos animais entra um pouco parecido com a escravidão mesmo. Em relação aos animais, estamos em atraso. Em muito atraso. É um atraso aí muito grande mesmo, assim como também foi a escravidão. E agora entra esse alinhamento. Só que tá um foco muito alinhado da natureza com os animais. Então, a prioridade que tá vindo aí essa transmutação, a prioridade vem desses dois focos, que são os animais e as plantas. Vamos já deixar aqui uma sugestão de pauta, porque aí as pessoas podem estar deixando comentários sobre esse assunto, da gente falar sobre os animais de estimação, o cachorro, o gato. Qual que é a função? Se tem uma função espiritual? Tem uma função. Assim, muitos animais, né? Você pode ver que um cachorro, ou um gato, ou um passarinho, ou um peixe, que seja quando você compra ou ganha, você acaba vendo que tem uma sintonia muito grande. E nada vem por um acaso. Então, é automaticamente aquele animal, ele passa a ser também, né? Tem que tomar muito cuidado, como um para-raio também. Então, a partir do momento que ele vem pra você, ele vem num alinhamento espiritual muito grande, onde nada é por um acaso, ninguém ganha um cachorro por um acaso, ninguém ganha um gato por um acaso, ninguém ganha um pássaro por um acaso. Tudo isso entra como escudo de proteção. Então, espiritualmente falando, você tá ganhando uma energia espiritual. A partir do momento que você ganha essa energia espiritual, ela se forma um escudo de proteção. Então, as pessoas que têm animais, né? Tem que também redobrar os cuidados espirituais com aquele animalzinho. Por quê? Porque a partir do momento que você tá ganhando, você vai doar o amor. Aonde só quem tem sabe, né? Então, o amor que a gente tem por um animal, é como se fosse um filho mesmo, gerado no seu ventre. Aquele amor, aquela compaixão toda, a forma de educar, a forma de servir. É como se fosse um filho, não muda nada. As pessoas, nós que já geramos um filho, né? Não tem como, é muito paralelo o amor materno com o animalzinho. É a mesma coisa. Aquelas pessoas que já foi mãe, que já pariu, que já gestou, pode ver que aquele amor é o mesmo, não muda. É aquele mesmo amor. Porém, vem como um escudo de proteção muito grande. Então, a partir do momento que você ganha aquele animal, você tem que também tá redobrando. Por quê? Deus me livre o guarde. Se alguém manda uma demanda pra você, automaticamente vai cair naquele animal. Bate no animal. Automaticamente vai bater nele primeiro. Por quê? Espiritualmente, ele é bem mais forte, o espírito dele é bem mais forte do que o nosso. Então, o para-raio vai vir nele primeiro a batida, pra depois cair no dono. Então, nesse caso, por mais que ele seja o mais forte, tem muito animalzinho que não vem com aquela preparação. Ou vem com a mediunidade meia desirregulada. Então, a partir do momento que ele recebe essa demanda, chega a caso de animais até morrer. Então, aqui mesmo, na chácara, teve, na época, uma demanda muito grande, que eu tinha no fundo um galinheiro de paisão. Todos os pássaros que eu gosto, tinha nesse galinheiro. Pato, enfim. Meu caseiro liga no dia seguinte, morreu 55 bichinhos. Assim, foi uma demanda imensa. Então, foi uma dor muito grande, principalmente pelo meu faizão, que era um animal, uma ave que eu adorava muito. Mas, eu sendo conhecedora da espiritualidade, foi um vacilo muito grande meu. Porque eu nunca imaginei que aquilo fosse acontecer comigo. E aconteceu. Imaginou pessoas que não têm o conhecimento espiritual. Então, a partir do momento que tiver um animal, redobre, pega água benta de igreja mesmo, burrifa, faz banhos de ervas, né? Passa no animal, que automaticamente ele vai estar sendo protegido também, né? Se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, queira compartilhar com a gente, deixa aí nos comentários. Quem sabe nos próximos vídeos, a Bandinha venha falar sobre esses assuntos que você de casa sugere. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho